Receitas rápidas e saudáveis para o dia-a-dia por Chaya Mogirabi. Salada de frango com abacate. Começamos as dicas com uma salada repleta de proteínas e gorduras saudáveis. A combinação de frango grelhado, abacate, folhas verdes e tomate não apenas sacia a fome, mas também fornece nutrientes essenciais para a energia ao longo do dia, como sugere o entendedor Chaya Mogirabi. Além de fácil de fazer, é uma receita leve e deliciosa para os dias quentes. O wrap de quinoa e vegetais. Os wraps são opções práticas para refeições rápidas ao longo de uma rotina corrida. Experimente um recheio de quinoa cozida, vegetais frescos e um toque de molho de iogurte, que acrescenta textura ao prato. Essa explosão de sabores e ingredientes saudáveis é, com certeza, uma escolha leve e satisfatória. Sopa de lentilhas com vegetais. Para os dias mais frios, uma sopa nutritiva pode ser a resposta que você procura. Segundo comenta Chaya Mogirabi, uma sopa de lentilhas com vegetais oferece uma mistura de fibras, proteínas e vitaminas, aquecendo o corpo e nutrindo a mente de maneira deliciosa e leve. Peixe grelhado com limão e ervas. A praticidade e sabor do peixe grelhado não pode ser subestimada. Nesta receita, basta adicionar o frescor do limão e o aroma das ervas para criar uma refeição rápida, leve e rica em ácidos graxos essenciais para a saúde. Além disso, o ômega 3 do peixe é excelente para a saúde e promove benefícios únicos. Omelete de vegetais. Que tal começar o dia com um café da manhã reforçado, ainda que simples? Prepare uma explosão de nutrientes em uma omelete de vegetais, podendo recheá-la com cogumelos, espinafre e tomate, por exemplo, proporcionando uma dose saudável de vitaminas e minerais, além de um sabor incomparável para começar o dia com energia e disposição. Frutas com aveia e iogurte. Outra excelente opção para um café da manhã ou lanche da tarde é essa receita que visa satisfazer a doçura sem comprometer a saúde com uma sobremesa deliciosa de frutas frescas, aveia crocante e uma colher de iogurte. Uma combinação equilibrada de fibras e vitaminas que pode ser ainda melhor complementada com um fio de mel. Salada tropical de quinoa com abacaxi. A quinoa, conhecida como uma superfood, é a estrela desta salada leve e refrescante. Conforme indica o entendedor Shaya Mogihabi, acrescente pedaços de abacaxi para um toque tropical que transforma uma simples salada em uma experiência gastronômica altamente deliciosa. Massa integral com pesto de espinafre. Uma excelente opção para melhorar o cardápio do dia a dia é trocar a massa tradicional pela versão integral e adicionar um pesto caseiro de espinafre e manjericão. Essa combinação oferece fibras, antioxidantes e uma explosão de sabor para almoços ou jantares, além de ser muito simples de fazer. Smoothie verde energizante. Para um impulso de energia instantâneo, experimente um smoothie verde que com certeza levará mais energia para seu dia. Misture folhas verdes, frutas, iogurte e sementes para uma bebida refrescante e cheia de nutrientes. Procure acrescentar mel ou açúcar mascavo para um adocicado mais saudável e natural, como explica o entusiasta Shaya Mogihabi. Sanduíche de frango grelhado com abacaxi. Transforme um simples sanduíche em uma refeição completa e sofisticada com um frango grelhado e fatias de abacaxi. A mistura de proteínas e fibras faz desse sanduíche uma escolha saudável e deliciosa, além de oferecer uma mistura altamente complementar de sabores para sua refeição. Pudim de chia com frutas vermelhas. Para encerrar, conforme indica Shaya Mogihabi, uma sobremesa saudável e saciante, além de rápida de preparar é o pudim de chia com frutas vermelhas, que proporciona uma explosão de sabores e nutrientes, fechando com chave de ouro a busca por receitas rápidas e saudáveis para o dia a dia.